Mãe, pequena palavra de grandioso valor. Poderíamos atribuir a palavra mãe sinônimos como amor, dedicação, afeto, carinho e tantas outras coisas. Poderíamos mesmo dizer que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus, pois é ela quem nos dá a vida. É ela que juntamente com o Criador participa desse milagre da criação. Mas muito mais do que isso, mãe, você é aquela que nunca desiste de amar, nunca se cansa e nem se deixa bater pelas dificuldades que surgem, mas sempre encontra forças em Deus. Sua presença me lembra aconchego, carinho, canções de linar. Ainda posso sentir sua mão me protegendo, seus olhos cuidadosos guiando os meus passos e o seu colo macio que nunca deixou de me acolher. O tempo passou e eu não sou mais aquela menina, mas sei que pra você ainda sou sua criança, sua filhinha e nunca quero deixar que o tempo roube de nós essa relação de carinho, pois mesmo já crescida, preciso do seu olhar, do seu colo e principalmente do seu amor. Que Deus permaneça em seu coração, continuando a lhe dar essa imensa capacidade de amar. Mãe querida, eu amo você e louvo ao Senhor por tê-la como minha mãe.